Lei Fundamental da Dinâmica Lei Fundamental da Dinâmica, ou Segunda Lei de Newton A força resultante que atua sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire. Assim, quanto maior for a força aplicada, maior será a aceleração adquirida. Nestes três esquemas estão representados três corpos com a mesma massa. No primeiro esquema, é aplicada uma força 1 e o corpo adquire uma aceleração a 1. No segundo esquema, a força aplicada é superior que a primeira, logo, a aceleração é também superior. No terceiro esquema, a força aplicada é superior às anteriores, logo, a aceleração adquirida pelo corpo será também superior. Quanto maior for a força exercida sobre um corpo, maior é a aceleração deste. A resultante de todas as forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire, sendo a constante de proporcionalidade a massa inercial do corpo. Assim, se dividirmos a força resultante em cada um destes esquemas pela respectiva aceleração adquirida pelo corpo, vai nos dar sempre o mesmo valor, a massa inercial do corpo. Temos agora aqui representados dois corpos, M1 e M2, sendo que a massa do corpo 1 é menor do que a massa do corpo 2. Se aos dois corpos aplicarmos exatamente a mesma força, com a mesma intensidade, será que vamos verificar a mesma aceleração? De acordo com a segunda lei de Newton, o corpo de menor massa irá adquirir uma maior aceleração. Quanto maior for a massa do corpo, mais resistência o corpo tem em alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Força resultante nos movimentos retilíneos Comecemos por falar do movimento retilíneo acelerado, em que a força apresenta o mesmo sentido do movimento. No movimento retilíneo retardado, a força apresenta sentido oposto ao sentido do movimento. Se o movimento for retilíneo uniforme, a força resultante é nula. Um caso especial do movimento retilíneo uniformemente acelerado é o movimento em queda livre, em que a força corresponde ao peso do corpo. E a aceleração é a aceleração gravítica, que, à superfície da Terra, apresenta um valor de 9,8 m por segundo ao quadrado. E terminamos a aula da Lei Fundamental da Dinâmica, ou Segunda Lei de Newton.